Muito bom dia povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo, te desejando um ótimo dia pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque o Todo-Poderoso nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos. Oremos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, vê a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Deus cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste penciosa, das balas perdidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Quebre o arpe, despedaça a lança e que toda pegamenta preparada não prospere. Vai na frente, ó Todo-Poderoso, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de ferro, abrindo as portas de bronze e garantindo um dia repleto de milagres, respostas divinas. Guarda a entrada, guarda a saída. Meu Deus, coloca as mãos sobre esta causa, sobre este nome, vem ser glorificada através desse canal e através de cada vida. Que o Senhor venha agir, venha fazer algo sobrenatural. Possa fazer os teus filhos e filhas, Pai, contemplar a tua glória glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino, fala aos nossos corações através da tua santa e gloriosa palavra, que ela não volte vazia. É assim que eu te peço. E já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino e o povo mais lindo e abençoado desse canal, diz o que mesmo? Diga amém, diga graças a Deus. Já agradeceu a Deus hoje? Então aproveita e agradece a Jesus, fala para ele que você o ama e gratidão revela caráter, não é verdade? Aleluia! Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí para ouvir a voz de Deus, mas antes eu gostaria de pedir o teu apoio, clica aí nesse gostei, tá bom? Envia essa palavra, hoje você vai enviar essa palavra para duas pessoas, duas pessoas que você quer muito, quer que essa pessoa, ela dê certo na vida, que ela encontre aquilo que ela está tentando e ainda não encontrou. Você sabia que existe causas que o atrapalho está na dimensão espiritual? A pessoa tenta, a pessoa bate na porta e não obtém resposta, tá entendendo? É, seja canal de bênção na vida de duas pessoas, você vai enviar essa palavra profética para a vida de duas pessoas, não mais que isso, tá bom? E se você é novo por aqui, já chega para ficar. A palavra escrever está em letras vermelhas, clica nessa palavra, vai aparecer um sininho, você vai marcar esse sininho também e a terceira opção todas, assim você não perde nada do que acontece nesse canal e aqui nós respeitamos todas as religiões, já chega para ficar, tá bom? Será um prazer cuidar de você através das minhas orações, juntos nós somos mais fortes, meu curto. Deus colocou uma palavra no meu coração e disse assim, filha, você vai orar por pessoas, pessoas que estão dando viagens e estão procurando, estão lutando e não estão encontrando resposta. Oh aleluia! Deus falou que eu iria orar por pessoas que estavam enfrentando batalhas espirituais e hoje Deus te trouxe aqui para te direcionar, para abrir a tua visão, para mostrar onde está a bênção, sabe? O inimigo tem feito de tudo para você não tomar posse da bênção, mas eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar essa bênção nas tuas mãos. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar uma resposta no lugar onde você está precisando, você está precisando muito de uma resposta divina, você está precisando muito, oh aleluia, tomar posse dessa bênção que você está lutando e você está dizendo, mas meu Deus, aqui só um milagre mesmo, porque eu sei, sabe? Sabe quando você sabe que tem bênção para você, mas você não sabe como tomar posse? Tem algo que parece que tira, quando a pessoa chega, a bênção vai para o outro lado. Tem pessoas que revelam o Todo-Poderoso que você tem certeza que naquele dia, sabe, vai ser um dia de bênção, vai ser um dia de milagre. Vai ser um dia que você vai voltar com a resposta e quando você chega lá, sabe, não é aquilo que você está esperando. Aqui tem muitas pessoas que foram frustradas, decepcionadas, tem certeza que o negócio vai dar certo, de repente dá errado. Eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar na sua vida, no lugar que você foi e não obteve resposta em nome do Senhor Jesus Cristo. Você voltará com a bênção nas mãos, aleica, alabra, xérbia, com a bênção na mão e glorificando o nome do Senhor Jesus por esse lindo testemunho que está chegando aí. Vai ser lindo o teu testemunho, viu? Deus é aquele que marca encontro para mostrar o que é mesmo. Deus é aquele que marca encontro. Ele marca encontro, aleluia, para dizer para você, através desse vídeo, ou aleluia, que essa bênção é tua. Tem um lugar em que você está lutando, você está batendo na porta e a porta está fechada. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, essa porta vai se abrir, essa confirmação Deus vai te entregar. Ou aleluia. Olha a palavra que Deus colocou no meu coração. Livro de João, capítulo de número 21. E o versículo de número 4, diz assim a palavra. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntaram, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhe disse, lance a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão. Louvado, engrandecido, seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Queridos, vejamos bem aqui o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. No amanhecer, no amanhecer de quem? No amanhecer de Pedro. Depois de uma madrugada frustrante. No amanhecer apareceu a solução. E neste amanhecer, o Todo-Poderoso lhe trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia, glória a Deus. Que ele chega com a solução. Ele chega com a solução. No amanhecer de Pedro, Jesus apareceu. Jesus apareceu e perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Jesus sabia. Jesus sabia que eles não tinham apanhado nada, não tinham pescado nada. O Senhor sabia que aquela pescaria foi uma pescaria frustrante. Deus te trouxe aqui para dizer para você que ele sabe o lugar que você foi. Ele sabe, aleluia, a porta que você bateu. E a porta... Oh, tem que calar para a xébia. A porta, sabe? Você não teve. Você não teve nenhuma resposta. Deus sabe para onde você foi e voltou com a cabeça baixa. Deus sabe da tua luta, da tua busca, da tua procura. Mas ele me trouxe aqui para lhe dizer que o Senhor é teu pastor. É ele o teu ajudador. E o nome dele para você hoje é a providência. O Deus da providência. Ele te trouxe aqui para dizer para você que ele libera hoje. Libera hoje para tuas mãos. Libera hoje para o teu nome. Libera hoje para a tua vida. Ao que você está lutando. E parece que a bênção foge. Você chega, a bênção desaparece. E o Todo-Poderoso me trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. Que ele vai colocar essa bênção nas tuas mãos. Não vai sumir. Não vai desaparecer. Porque a ordem de Deus é para pular para dentro da tua rede. É para pular para dentro da tua rede. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. É você chegando e Deus colocando na palma das tuas mãos. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo profetizar na tua vida. Que tudo aquilo que não estava vindo para a tua rede. O inimigo estava tirando. A partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje. Não tem mais força para tirar. A partir de hoje. Não tem mais como desviar. Eita glória. A Bíblia diz que Pedro era pescador experiente. Ele sabia que aquela madrugada. Era madrugada de peixe. Era madrugada para pescar. Mas ele se frustrou por quê? Porque ele não encontrou o peixe lá. Eita glória. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Você é muito bem o que está acontecendo no oculto e no escondido. Tem batalhas aí que você está enfrentando. Está me ouvindo. E você está dizendo assim. Mas Deus. Que negócio é esse? Parece que quando eu chego. Sabe? A sensação que você tem. É que você chega e as bênçãos somem. Parece que você está dizendo. O problema está comigo. O problema não está com você. Mas Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo na dimensão espiritual. O Todo-Poderoso sabe. O Todo-Poderoso sabe da batalha. Da batalha que você está enfrentando. O Todo-Poderoso sabe que o inimigo. O inimigo sabe. Tem desviado as bênçãos. Tem afastado bênçãos. Tem bênçãos que foi afastadas. E Deus manda dizer para você. O inimigo colocou as mãos. Não foi? Colocou as mãos para afastar. E o Todo-Poderoso se trouxe aqui para lhe dizer. Oh, aleluia. E agora Deus que Ele vai colocar. Ele vai trazer até o encontro. Ele vai colocar na palma das tuas mãos. A Bíblia diz agora que o Senhor disse. Não lave as redes. Não desista. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está aí, sabe? Com desgaste físico. Emocional. Porque a pior coisa. É você ter certeza. Que algo vai dar certo. E de repente o negócio começa a dar errado. Aqui tem pessoas que foram frustradas. Eu vejo frustração. E tem pessoas que já pensaram em desistir. Não vou lutar mais com esse negócio. Não vou lutar mais com esse negócio. Esse negócio, aleluia, é perca de tempo. Tem gente aqui olhando para a situação. Pensando em parar. Porque é perca de tempo. Você já pensou em desistir? Por causa desse cansaço físico. Esse cansaço aí emocional. E Deus manda dizer para você. Que através dessa oração. Ele veio te fortalecer. E dizer para você. Não desista das tuas bênçãos. Deus está falando no plural. Deus está falando no plural. Aleluia. Tem grandes testemunhos. Que estão por vir. E o Todo-Poderoso me trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Que Deus não desistir. De entregar. Entregar nas tuas mãos. A posse dessa bênção. A Bíblia diz que o Senhor disse. Olha. Pega a rede. Pega a rede. E vocês tem que ir agora para o mar alto. Como assim? Como assim? Muitas das vezes nós queremos ficar. Nós queremos ficar. Aleluia. No lugar. No lugar. Sabe? Nós queremos ficar no lugar onde nós estamos. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Quando Deus quer. Que você se aprofunde mais. Isso é claro que requer mais esforço. Tem pessoas aqui que estão falando assim. Não. Mas eu não tenho mais força. Eu não tenho mais força de lutar. Da mesma forma que eu lutava. Eu não tenho como lutar com esse negócio mais. Está entendendo? Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que a alegria do Senhor é a tua força. É o Senhor que veio através desse vídeo. Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que Ele veio te fortalecer. E dizer para você que você não pode desistir. E dizer para você louvado. E engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Aleluia. Já declara aí nos comentários. Declara aí nos comentários. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você pare. O inimigo quer que você desista. Não desista. Deus sabe do teu cansaço. Papai sabe. Aleluia. Da tua luta. Papai sabe. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você está precisando. E aquilo que você está precisando. Deus vai colocar na palma das tuas mãos. Mas o que você não pode. É deixar de fazer. Deixar de fazer a tua parte. Não deixa de fazer a sua parte. A palavra do Senhor me diz. Que agora Jesus disse. Olha. Pega essa rede aí. Pega essa rede aí que você estava lavando. E você volta. Volta. Volta lá para aquele lugar. Para aquele lugar onde tudo deu errado. Para aquele lugar onde você passou vergonha. Para aquele lugar que você tinha certeza. Tinha certeza que ia ser naquele dia. Tem datas aí. Datas. E eu vejo datas. Onde você tinha certeza. Que ia dar certo e deu errado. E Deus manda dizer para você. Vai ser no lugar que deu errado. Que eu vou fazer dar certo. Vai ser naquele lugar. Onde você lutou. Onde você. Aleluia. Procurou. Não obteve resposta. Que Deus tem uma surpresa. Deus tem uma surpresa para você. Deus tem uma surpresa para fazer. Orar lá para a Sérbia. Na tua rede. No teu nome. A Bíblia diz que agora. Agora Jesus fala. Jesus falou. Jesus falou para quê? Jesus falou. Para ir. Jesus falou para quê mesmo? Para não desistir. E através desse vídeo. Deus está dizendo para você. Tente outra vez. Tente outra vez. Não desista fácil. Porque tudo aquilo. Que vem fácil. Também vai embora fácil. A Bíblia diz que eles pegaram a rede. Deram ouvido a palavra de Jesus. E eles foram. Sabe? Deram ouvido a palavra de Jesus. Muitas das vezes. Irmãos. Nós até que escutamos. Jesus falando. Mas não queremos. Fazer aquilo que ele está mandando. Por quê? Fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Muitas das vezes. A nossa carne vai reclamar. Muitas das vezes. O cansaço vai falar mais alto. Né? Mas a Bíblia diz. Que a fé. Ela vem pelo ouvir. E o ouvir o que mesmo? A palavra de Deus. Se alimente diariamente. Da palavra de Deus. Não deixe. Não deixe a sua fé esmurecer. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Você pode anular. Todas as bênçãos na sua vida. Se você parar de acreditar. Se você parar de acreditar. E sabe qual é o alimento para a nossa fé. É diariamente a gente estar ouvindo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Participe da rotina espiritual de oração. Não deixe de orar. Não deixe de escutar. Todos os dias. Nós temos uma programação aqui no YouTube. Pela manhã. Tarde. Também à noite. Então coloca essa palavra na tua casa. Dentro do teu quarto. No teu carro. Trabalhando. Fazendo o almoço. Que nada interfira você de ouvir. Essa palavra é poderosa. Ela não volta vazia. Jesus deu o direcionamento. Vocês precisam o que mesmo? Vocês precisam voltar. Sabe? A bênção está lá. Você apenas. Você apenas. Você chegou. Você chegou. Imagina. Você chegar num lugar. E a bênção ir para o outro lado. Hã? Imagina o adversário colocando a mão. Colocando a mão. Foi para um lado. E a bênção foi para o outro. E agora? O que o adversário não esperava. Era Jesus chegar naquela madrugada. O que o adversário não esperava. Aleluia. Era Jesus chegar. Era Jesus chegar. Naquela. Naquele amanhecer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem a amanhecer. Jesus chegou a amanhecer. Sabe? Porque. Se dependesse de Pedro. Pedro já tinha desistido. Jesus chegou a amanhecer. Para que mesmo? Para mandar embora aquela tristeza. Jesus chegou a amanhecer. Para que mesmo? Ou aleluia. Glória a Deus. Para ser glorificado. E através desse vídeo. Jesus está chegando para ser glorificado. Ele está chegando para ser glorificado. Nessa situação. Onde você não tinha como vencer. Onde você já tinha certeza. Já tinha certeza. Que essa causa é uma causa perdida. Ele sabe como vai te dar vitória. Vocês precisam ir. E lançar a rede onde mesmo? Do lado direito. Olha só. Deus sabe quem foi colocou as mãos. Deus sabe. Foi o que o inimigo fez. Para impedir essa bênção chegar nas tuas mãos. Deus sabe quem foi colocou as mãos. E desviou tuas bênçãos. Mas o Senhor está chegando para colocar nas tuas mãos. Deus está chegando. Aleluia. Com esse direcionamento. Direcionamento. Tem gente que está aqui que vai. Tem gente que está aqui que vai. Oh aleluia. Glória a Deus. Vai para tomar posse. Tem gente aqui que vai. Vai e não vai ficar desorientado. Desorientado. Porque o Todo-Poderoso vai direcionar. Está do lado direito. Mas você precisa ir. Tem alguém que não adianta você mandar outras pessoas. Entende? É você que tem que ir. E você tem que levar a rede. Eles ouviram e praticaram. Tem pessoas aqui que Deus manda dizer. Ou você luta. Ou você se conforma. Ou você, aleluia. Insiste. Ou você desiste. Vai insistir ou vai desistir? Tem bênção que vem através da perseverança. Perseverança. Não deu certo uma vez. Por que não deu certo? Para. Deixa Jesus falar. Jesus chegou lá para falar. Olha só. Eu vi quando você chegou. E o inimigo pegou a bênção. E desviou das tuas mãos. E tirou da tua rota. Jesus chegou para falar. Oh, aleluia. E eles deram ouvidos. Eu nunca vi ninguém perder. Por dar ouvido a voz de Jesus. E agora ele disse. Lança do lado direito. Porque está lá. Você. Eita glória. Ele te trouxe aqui para dizer para você. Eu sei onde é que está a bênção. E eu sei quem colocou as mãos. E afastou. E desviou as tuas bênçãos. E tirou da tua rota. Oh, aleluia. Só para te ver frustrado. Frustrado. Mas eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Profetizar a comemoração. Com aquilo que você foi lá. Bateu e não obteve resposta. Foi e não encontrou. A Bíblia diz agora que. Eles lançaram a rede. E a rede veio cheia. Por que? É impossível a palavra de Deus voltar vazia. Em uma área da tua vida. A área onde o inimigo colocou as mãos. A área onde o adversário, sabe? Afastou as bênçãos. A área onde o adversário não quer que você comemore. Essa palavra, ela não vai voltar vazia. Mas você vai voltar aqui comemorando. Realmente. Realmente eu fui e não dei viagem perdida. Realmente, sabe? Eu lancei a rede e Deus confirmou. Deus vai confirmar essa palavra. Deus vai confirmar essa palavra na sua vida. O Todo-Poderoso vai confirmar essa palavra. Essa palavra no teu nome. A palavra do Senhor me diz. Que eles não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Olha só. Tal era a quantidade. A palavra do Senhor se cumpre na vida de quem escuta e pratica. E pratica. Não seja apenas ouvintes. Mas pratique a palavra de Deus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar que nessa tua busca, nessa tua ida, oh aleluia, essa resposta, essa resposta você vai colher. Você vai colher. Eles deram o quê? Eles deram crédito à palavra de Deus. Sem fé, meu querido, minha querida. É impossível você agradar a Deus. É necessário você ter fé. Uma atitude de fé pode mudar tudo. Tá entendendo? Uma atitude de fé pode mudar tudo. E a palavra do Senhor me diz. Que agora tal era a quantidade de peixe. E a palavra de Deus me diz. Que eles vieram arrastando a rede cheia de peixes. Aleluia. E quando desembarcaram, eles viram ali. Uma fogueira. Peixe assados sobre as brasas e um pouco de pão. Oh aleluia. Uma fogueira. Peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Deus, Ele te visita com essa providência. Te prepara porque você vai comemorar. Deus é aquele que prepara banquete. Para mostrar que você não está sozinho. Para mostrar que Ele é o Deus que cuida de você. O banquete já estava preparado. Você vai comemorar demais. Demais. Com a resposta dessa palavra. Vai e não vai voltar com as mãos vazias. Vai e não vai voltar do mesmo jeito que você voltou. Eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar na tua vida. No lugar onde você foi. E não obteve resposta. E foi frustrado, frustrada. E saiu envergonhado, sabe? Deus marca em conta. Para colocar nas tuas mãos. Aquilo que você não conseguiu. Aleluia. Você vai ter uma resposta. E essa resposta vai ser visualizada. E Deus vai entregar. Deus vai entregar nas tuas mãos. A Bíblia diz que agora eles vieram para a beira da praia. E Jesus disse. Traga algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Olha só. Tinha peixe lá. Mas Jesus queria. Que eles contassem. O que tinha lá dentro do barco. Entende? Aquilo que Deus está entregando para a sua vida. Meu irmão, meu irmã. Não vai ficar. Sabe? Escondido não. Deus faz questão que você conte. Deus faz questão que todo mundo saiba. Que o sobrenatural de Deus. Aconteceu no teu barco. Aconteceu no teu nome. Agora pega. Dos peixes que vocês acabaram de pescar. Pegue. E traga-os aqui. E a Bíblia diz que eles tiveram o que mesmo? Eles tiveram que contar. Eles tiveram que contar. Você vai contar seu testemunho? Você vai contar. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários. Eu vou contar um lindo testemunho. Esse testemunho vai glorificar o nome do Todo-Poderoso. Algo sobrenatural vai acontecer. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Através do teu testemunho. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Através dessa grande liberação. Que está vindo aí. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Através dessa porta que Deus está abrindo para você. Através dessa bênção. Que não tinha como você alcançar. Porque existia um problema espiritual. Existia algo atrapalhando. Atrapalhando você de tomar posse da bênção. E Deus lhe trouxe aqui para dizer para você. Que Ele está atirando as mãos do adversário. Para colocar nas tuas mãos. Ao que você está precisando. Ao que você está lutando. Se essa palavra é tua. Declara essa palavra é minha. E eu tomo posse. A Bíblia nos diz queridos. Que agora. Embora fosse tantos peixes. A rede não se rompeu. Ela suportou. Aquela quantidade de peixe. Depois de uma grande frustração. Oh aleluia. Presta atenção. Depois de uma grande frustração. Está chegando uma grande comemoração. Você crê. Depois dessa grande frustração. Está chegando uma grande comemoração. Comemoração. Oh aleluia. Tem causas aqui. Onde tem gente que diz. Mas meu Deus. Eu trabalhei tanto. Para quê? Para agora passar vergonha? Deus manda dizer para você. Que neste lugar. Onde você está pensando. Que vai passar vergonha. Deus vai me honrar. Papai vai te honrar. Grande será a volta por cima. Aquilo que você não estava vendo. Se prepara para contemplar. Você vai enxergar. Enxergar. Porque tem gente que está lutando. Sabe? E a pior coisa. É você lutar. E você não vê resultado. Traz mais cansaço. Tem gente aqui que está cansado. Mas como é que eu luto tanto? Eu não vejo resultado. Não vejo resultado. Parece que isso te suga mais ainda. Isso tira as tuas forças. As tuas energias. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Que tem recompensa para você. Que não vive. Por aquilo que você vê. Mas pela fé. A fé é a certeza e a convicção. E Deus vai mudar um resultado. O todo poderoso vai mudar um resultado. Aquele resultado. Sabe? E você diz. Esse não é o meu resultado. Porque eu vejo esforço. Eu vejo dedicação. Eu vejo luta. Eu vejo empenho. Eu vejo gente procurando. Oh, aleluia. E tem um resultado aí. Que esse resultado. Não é o resultado que você gostaria de ter. Aleluia. Eu vejo pessoas lutando. E decepcionadas. Por quê? Você tem certeza que algo está errado. Não era para ser desse jeito. E Jesus te trouxe aqui para dizer para você. Que ele sabe do teu cansaço. Do teu esforço. Da tua luta. Da tua luta aí. Ele sabe do tempo. Do tempo. Porque tem gente que está dizendo. Está perdendo tempo. Tu luta tanto. Procura tanto. Tu não encontra nada. Declare nos comentários. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Não vai faltar motivos para você comemorar. Eu vejo uma mesa. E uma resposta nessa mesa. Através de um resultado. E esse resultado que está chegando. Deus manda dizer para você. Que ele vai honrar a tua fé. Homem de Deus. Mulher de Deus. Eu vejo números. Números. E Deus manda dizer para você. Que através desses números. Desses números. Esses números que você. Estava olhando. Estava dizendo. Mas meu Deus. Que injustiça é essa que está acontecendo. Papai e mãe. Dizem para você. Tá? Que esse jogo vai virar. Esse placar vai virar. Você crê? Oh. Aleluia. Se crê. Declara nos comentários. Esse placar vai virar. Vai virar. Esse placar vai virar. E teu testemunho. Vai virar notícia. A Bíblia diz que aqueles que saem chorando. Enquanto lançam a sua preciosa semente. Voltaram com o canto cuja alegria. Tem uma volta aí. Essa volta. Essa volta. Eu vejo você muito feliz. Essa volta. Eu vejo você maravilhado. Maravilhado. Porque o testemunho. Da pesca maravilhosa. Sabe? Ele vai fazer parte da tua história. Deus te trouxe aqui para dizer que o maravilhoso. Vai te deixar aí maravilhado. Maravilhado. Tem alguém que nunca chegou nas tuas mãos. Nunca. Nunca chegou no teu bar. E Deus tem uma grande surpresa para fazer no teu bar. Para você. Para você que sempre coloca Deus. Sempre traz Deus. Sabe? Consagre os teus planos ao Senhor. Para que sejam bem sucedidos. Tem algo aí que deu errado. Mas eu vejo alguém chamando. Alguém consagrou. Alguém consagrou esse barco ao Senhor. Alguém apresentou o plano. O projeto ao Senhor. E o irmão dizia para você. Vai ser bem sucedido. Estava dando errado. Até Jesus chegar. De calaias, débia. Tinha tudo para não dar certo. Até Jesus chegar com a palavra final. Até o Senhor chegar com o direcionamento. Até Jesus chegar e dizia. Ela tenta novamente. Volta. Dessa vez a volta não vai ser do mesmo jeito. A volta agora está chegando. Uma ordem lá de cima. Eu nunca vi. Jesus dá uma ordem. Para o filho. A filha voltar. Envergonhado. Não vai voltar envergonhado não. Porque Deus manda dizer para você. Que vai ser no lugar. Vai ser no lugar da tua vergonha. Que Deus vai te honrar. Vai ser no lugar da frustração. Que você vai comemorar. Vai ser naquele lugar que você procurou. E vai obter uma resposta. E preste atenção. A resposta não será. Não será do mesmo jeito não. Não espere. O natural. De um Deus que é tão poderoso. Algo sobrenatural. Vai acontecer. Vai acontecer. Em algo que você está buscando. E você está colocando fé. Porque eu vejo gente. Aleluia. Escutando. Escutando. Aleluia. E tomando um posicionamento. Sabe? Posicionamento de fé. Já teve gente que disse assim. Se eu fosse você. Sabe? Eu largava com isso. Largava com isso. Porque isso é perca de tempo. Você luta. Luta. E nada acontece. Nada muda. Deus manda dizer para você. Que a mudança que está chegando aí. Nesse cenário. Vai deixar você como os que sonham. Deus vai acalar a boca de muita gente. Que disse que Deus não estava nesse negócio. Sabe? Muitas das vezes a gente olha. Por que está dando errado? E tem gente que até que fala, né? Sabe por que está dando errado? Porque Deus não está no negócio. Se Deus tivesse um negócio. Você não estaria aí frustrado, frustrado. Olha aqui para mim. Deus não falou que seria fácil. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E você vai vencer também. Aleluia. Aflições. Isso é coisa da vida. Nem tudo aquilo que está dando errado. É porque Deus não está no negócio. Entende? Tem coisa que não está dando certo. Porque a nossa luta é completamente espiritual. Mas Jesus manda dizer para você. Que Ele está chegando para fazer dar certo. Aquilo que não estava dando certo. E aquilo que veio para trazer um grande prejuízo na tua vida. Deus está chegando para mudar esse placar. Deus está chegando para mudar esse placar. Você vai começar a enxergar o agir de Deus dentro desse cenário. Você vai começar a enxergar essa palavra se cumprindo na área da tua vida. Onde o inimigo queria. Queria demais. Queria demais. O inimigo queria te ver envergonhar. O inimigo queria que você desistisse. Vejo uma bênção aqui que alguém hoje pensou em desistir. Deus manda dizer para você. Não ceda a tua bênção para o adversário. O adversário quer te vencer pelo cansaço. Respira. Repõe as energias. Espirituais. E física também. Sabe? Não permita que o inimigo descontrole a tua mente. Autocontrole. Levanta a cabeça e tenta novamente. Essa bênção é minha. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Não desista. Deus não precisa de uma situação favorável para limpar. Ele precisa da sua fé. Ele precisa da sua disposição. Eu creio em Deus. É por isso que eu tento. É por isso que eu luto. Eu faço parte que mesmo. Faço parte do time que não desiste. Eu faço parte que mesmo. Eu faço parte do time da fé. E a fé é a certeza. É a convicção daquilo que eu não vejo. Mas eu estou esperando. Eu estou esperando a última palavra. Eu estou esperando Deus agir. Eu estou esperando, aleluia, o Todo-Poderoso ser glorificado nessa situação. Porque Jesus precisa. Ele precisa desse cenário aí. Impossível. Sabe? Para ele ser glorificado. Porque afinal de contas, a tua pescaria não é uma pescaria comum. Não é uma pescaria normal. Aleluia. Eu nunca vi ninguém fazer nada pelo reino de Deus para ficar sem receber. Pedro tinha emprestado o barco dele para Jesus usar como público. E Jesus não fica devendo nada. Aqui tem pessoas que vão receber recompensa. Por quê? Por quê? Eu vejo investimento. Eu vejo gente emprestando o barco para Jesus. Emprestando as redes sociais. Para divulgar a palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar. Que nem destes ficarão sem receber a recompensa. E Deus não vai economizar, tá bom? Papai não vai economizar. É economizar, oh, aleluia, nessa tua pescaria. Quem é esse? Que dá ordem ao vento, ao mar, aos corvos e também aos peixes. E eles têm que obedecer. Jesus deu ordem, agora o peixe, o peixe, tu vai ficar aí. Escuta a minha voz, porque a minha filha está chegando. Porque o meu filho está chegando. E dessa vez, ele e ela não vai dar viagem perdida, não. Oh, peixe, tu vai ficar aí. Tu vai ficar aí, porque eu mandei. Eu mandei o meu filho. Eu mandei a minha filha. Lançar a rede, lançar a rede. Oh, aleluia, glória a Deus. Com essa palavra gloriosa, maravilhosa. Eu já quero que você coloque o teu primeiro nome. E eu quero que você coloque, aleluia. Uma frase profética. Coloque o seu nome e diga. E diga para o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar motivos para você comemorar. Primeiro eu quero orar esse Salmo 23. E depois o Salmo 91, amém? Para que Deus venha liberar. Venha abrir tua visão. Venha indicar para você o lugar. E venha dar ordem aos peixes. Para te esperar. Pular na tua rede. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em vez de pastagem me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. E me restaura o vigor. E guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte. Não temerei perigo algum. Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado, Deus, me protege. Preparas um banquete para mim. Na presença dos meus inimigos. Tu me honras. Ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade. Me acompanharão todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver. E voltarei à casa do Senhor. Enquanto eu viver. Aquele que habita. No abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O Deus meu em quem eu confio. Porque Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas você não será atingido. Somente com os teus olhos. Olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos. Ele dará ordem ao teu respeito. Para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos. Eles te segurarão para que você não tropece. Com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama. Eu resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade. Estarei com ele. Vou livrá-lo. E cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei. E mostrarei a minha salvação. Pai, toma agora em tuas mãos. Cada nome. Cada pedido de oração. Meu Deus, tira as mãos do inimigo. Das bênçãos que estão acumuladas. Bênçãos dos teus filhos. Quebra o arco. Despedaça a lança. Pai, que todo atrapalhe. Tudo aquilo que está prendendo. Segurando. Afastando as bênçãos desse barco. Dessa pessoa. Que possa ser quebrada agora. Toda a força espiritual do mal. Que a provisão. A providência. Que a prosperidade, Deus. Chegue. No nome dessa pessoa. Na conta bancária. Na palma das mãos. E tudo aquilo que o inimigo distanciou. Que o Senhor possa aproximar. E tudo aquilo que o teu servo, a tua serva não estava enxergando. Que possa enxergar. Prepara, Deus. Prepara-se um banquete. Que essa pessoa venha comemorar a volta por cima. No lugar onde tudo deu errado. No lugar onde ela investiu tempo. Procurou. Fez a parte dela, Deus. Saiu frustrada com o resultado. Muda o resultado, Deus. Que essa pessoa tenha uma pesca maravilhosa. Que o Senhor coloque na palma das Suas mãos. Esta bênção. E que o Senhor, meu Pai, coloque no Seu rosto. Um largo sorriso. Tira toda a tristeza. Tudo aquilo que veio para atrapalhar. Tudo aquilo que veio para segurar as bênçãos. E afastar. Que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Teus filhos estão declarando que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Vem prover, Deus. Vem prover. Aqui eu aprecio o número da casa, da conta. O nome dessa pessoa. E eu peço que tudo aquilo que foi pedido. Contra o nome dessa pessoa. Caia por terra. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo e Divino. Consalga esse copo com água. Com a tua unção e com o teu poder. Quem beber. Beba saúde, milagre e vida. E vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus. Com muita fé. Beba da água consagrada. 153 grandes peixes. Grandes testemunhos. Estão por vir. Por vir em nome do Senhor Jesus. Sela com amém. Compartilha essa palavra. Aleluia. Com mais duas pessoas, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe a tua curtida. Deixe o coração. Que Deus te abençoe.